Eu olhei em Pereira Barreto, um acidente grave interditou a ponte que passa pelo rio Tietê, viu? Um homem morreu depois de bater de frente com um caminhão que transportava leite. Olha, as imagens aí dão uma dimensão pra gente da gravidade. Segundo informações da Polícia Rodoviária, esse caminhão aí seguia por uma estrada vicinal pra descarregar no município de Patrocínio Paulista. Quando ele passava sobre a ponte, o carro teria invadido a pista contrária. O motorista aí desse caminhão, gente, contou pra polícia que o motorista do carro estaria zigzagueando aí pela ponte. Por isso, o motorista não conseguiu desviar. Com a batida, a gente observa aí que parte do semireboque que tava carregado de leite tombou, viu? A ponte ficou interditada por uma hora mais ou menos e em seguida foi liberada.